Olá, eu sou o Juarez, eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo mesmo. Eu vim através do projeto de Telecentos e vim aqui procurando, integrar um pouco nas oficinas musicais que eu ainda estou procurando. Gostei muito de ver a exposição lá embaixo, olhei os robôs aqui em cima, os desktops e todo ano ainda procurando demais que eu acho interessante para tirar nossos fãs.